Ô, 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 presidente Sérgio Coelho, como é que o senhor tá vendo esse momento do galo e esse início de trabalho do milito? Eu tô vendo um momento espetacular, né? O trabalho do milito também espetacular, mas é preciso que a gente tenha os pés no chão, né? Que a gente tem muita humildade, que a gente fica muito atento pra que as coisas não aconteçam diferente do que tá, do que está acontecendo, mas estou muito esperançoso, estou com eh assim, com muita fé que nós vamos ter um ano muito abençoado, sabe? Porque eh o trabalho tá sendo muito bacana, os jogadores, né? Nós estamos em um elenco fantástico, tá tudo certinho, né? O Vitor tá dando um show como diretor de futebol, né? Então tá tudo alinhadinho, tudo certinho, a gente tá dando todas as condições pra que eles trabalham trabalhe bem, né? Assim, a viagem, voo fretado, eh salário em dia, tudo certinho, acho que vai dar certo.